1, 2, 3, já! Segunda largada. Atleta Léo de Marcos. 1, 2, 3. Vai lá, João Pequeno e Gantos. 1, 2, 3. Os atletas estão descendo. 2, 3. É a cara de poupar lá. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 13, 12, 12, 13, 12, 13, Ya! O que é isso? E aí, maluco, borracheiro? Alguém tem que fazer, né? Tá. E aí, maluco, borracheiro? 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 A mercury é um smoking motor, mais um corpo. E aí, maluco, borracheiro? E aí, maluco, borracheiro? E aí, maluco, borracheiro? água mineral, a prestativa prestação de serviços no endereço www.prestativa.com.br também o mercado pela mama que não deixou ninguém passar fome mandou o rango da galera na estrada do Campo Novo 540 mercado pela mama natural search da Juca Batista 925 e a criação e produção fotográfica de João Alves o fotógrafo telefone 983 38343 então esses apoiadores que nos deram premiação arregada para os atletas o nosso carinho e alguns já estão até na terceira edição aqui participando conosco, vamos fazer então teremos cada vez mais eventos cada vez mais completos, é um compromisso da ACIP, da UNBEX da EBSC, são associações registradas e criadas nas federações, que estão aqui fazendo trabalho sério de desenvolvimento de esporte radical, com simpatia ao público e segurança para todos então vamos a entrega da premiação do Big Air em terceiro lugar convido para vir a cadeira da esquerda subir ao código com 73 pontos no Big Air Gerri do Ouro da Montanha vai receber a premiação aqui mas mostrou muita garra eu convido o Malon para entregar o prêmio do Gerri e é premiação arregada galera com a colinha cheia com a colinha cheia com 78 pontos e meio Leonardo Gancho e o bicampeão da Praça Pedro Gergara chegou em segundo 78 pontos e meio Leonardo Gancho recebendo a premiação do meu amigo Luiz e o que tem de grande tem simpatia o meu amigo Marcelo vem aqui se posicionar ela pegada às mãos da nossa diretora do Leara premiação arregada para entregar porque com 81 pontos e meio o ficha grosso o bicampeão da Praça Pedro Gergara Alex Lantava o meu amigo está com o campeão brasileiro ele merece deixou ele todo em casa sair e o meu amigo para vir conquistar o campeonato foto coletiva é tá aí grandes sinergatistas profissionais trabalhando no evento e aí